E aí, Fred, tem alguma coisa pra beber? Tem refri. Pega um pouco de leite pra mim. Leite eu não tenho, só tenho leite. Mas foi isso que ele disse. Não, ele falou errado, ele falou leite. Então como você diz? Eu falo como todo mundo. Leite. L-I-T-E. Mas foi o que ele disse. Uma jada é leite. Não, não, não. Fala café com leite. Café com leite. Fala leite. Leite. Tá ouvindo isso, Fred? Sim, ele disse que é um pouco de chile. Chile? Dá o chile pra ele. Fred, abate minhas vozes, por favor. Ah, desculpa, pai. São uns amigos da minha namorada. Me dá um pouco de leite. Por que você tá gritando comigo? Só dê a porra do chile. Vocês não estão falando a mesma coisa. Tá todo mundo falando leite, Bonnie. Não, você tá dizendo leite. Ele tá dizendo... Leite. 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 Dá pra vocês calarem a boca. É melhor abaixar a arma, Bonnie. Vocês vão atirar em mim, seu atirar em mim. Isso não tem nenhum sentido. Abaixa a arma, cara. Abaixa a arma. Dá pra ficar quietos um pouquinho? Eu vou me matar por causa dessa merda. Por favor, Bonnie. Você é como irmão pra mim. Leite. Ele tem que ser meia discórdia. E se... AIS! AIS!